Oi, oi gente, aqui é a Bloxy Camille, oi gente, eu tô aqui com a Bloxy Mila, oi gente, e oi gente, a gente tá aqui no Roblox, no Outfit Loader, porque eu vou mostrar pra vocês todos os looks que eu tenho aqui no Roblox. Quantos podem ter, Camille? No máximo que pode ter no Roblox são 50 looks. Meu Deus, eu tenho 50. Eu tenho 50, gente, porque eu, sempre que eu não faço um look, eu salvo, porque eu tenho preguiça de toda hora ficar botando as mesmas roupas, mas como eu já atingi o limite, de vez em quando eu tenho que apagar alguns que eu não uso. Mas, hoje eu vou mostrar pra vocês todos eles. Tá, vamos começar? Vamos. Ó, gente, primeiro eu tenho esse aqui de noob, ó. Eu tenho esse aqui de noob. Nossa, Camille, você usou ontem esse look, né? Sim, gente, eu usei ontem pra fazer um vídeo de noob. Ah, inclusive, se vocês quiserem aprender a fazer, esse vídeo vai sair daqui a pouquinho, a Camille explicando como fazer esse look de noob. Sim, gente. Então, esse aqui é o primeiro look de noob. O segundo look, gente, é esse aqui, é o que eu tava usando. Ai, eu acho ele muito lindo. E você, Bocimila? Deixa eu ver, Camille. Ai, ele é lindo. Olha que bonitinho. É o que tá aqui, ó. Ah, é o da fotinha, o que você tá usando, né? Aham. Esse cabelinho é muito bonito, tem duas... Duas brisilhinhas aqui, ó. Brisilhinhas na frente, né? Aham. E eu gosto muito quando você coloca esse bandejo no nariz, Camille. É, ele é muito fofinho. Também tem esse, olha aqui. Olha ele aqui. Deixa eu ver, Camille. Deixa eu virar pra você. Hum, tô vendo, tô usando os óculos. Esse não é o da Cava do Canal, né? Não, não é. Não, é parecido. É porque eu uso esse cabelo. O da Cava do Canal é esse cabelo? É, esse cabelo. Tá. Ó, então esse aqui é um look que eu tava com vontade de fazer um look com esses óculos. Então eu botei essa roupinha e eu achei que ficou fofinho. É, o que eu mais gosto são os looks de shortinho, Camille. Eu não gosto muito de look de calça, sabia? Acho que fica mais fofinho com as peirinhas pra fora. Esse aqui, gente, eu fiz de Halloween. Ó. Ah, é daquela lojinha, né, Camille, que a gente foi? Sim, eu comprei, tipo, tudo na lojinha. Se vocês quiserem saber mais a lojinha, gente, que lojinha aqui é? É uma lojinha só de roupa de Halloween. A gente vai deixar aqui em cima nos cards agora pra vocês verem o vídeo e também verem o nome do jogo. Ó, então esse aqui eu fiz pro Halloween, que eu achei bem bonita. Eu botei essa perninha de pau, né? Ficou bem fofinho. Agora, eu tenho essa daqui, que é a da capa do canal. Ah, essa é a da capa do canal. Você gosta da lojinha, né? Ah, eu amo, Camille. E essa boquinha de... Engraçado que essa boquinha, eu sempre achei que fosse de espanto, mas ela é a Subiu, né? É a Subiu. É. Mas eu pensei que era, tipo, que a pessoa tá espantada. Também. Muito bonitinho esse daqui também. Agora, tem esse daqui, gente, que eu fiz um look Slender, que eu tinha aprendido a fazer, botar dois cabelos. Daí eu fiz esse look. E se vocês não sabem como botar dois cabelos, eu vou deixar aqui em cima nos cards agora o vídeo, como botar dois cabelos no seu avatar. Ah, é verdade. Eu não sabia que podia pôr, né? Você que falou, ah, eu vou ensinar então. Aí eu falei, grava, né, Camille? Legal. Ó, então esse aqui é um look Slender. Agora, tem esse look aqui, que eu ia jogar Murder, então eu fiz esse look que eu achei bonitinho. Deixa eu ver, Camille. Ó, velho. Ah, é... É o chapéuzinho de aviador, que faz mais linda. Eu achei ele muito fofo. E esses óculos são lindos. E olha que eu não gosto de calça, viu? Mas essa calça é bem bonitinha. Então, Camille, conta pra todo mundo. Muita gente pergunta pra você, como que você faz pra ficar com essa perna gordinha, Camille? Ah, gente, pra você ficar com essa perna gordinha... Já tem bundinha, ó. Mostra a bundinha, Camille. Mostra a bundinha atrás. Olha! Popozuda. Gente, pra você ficar com essa perna, você vai ter que ir lá na loja de avatar, você vai em pacotes, né, personagens, e vai ter o corpo de homem. É grátis. Daí você pega ele, e daí você vai em pernas e bota a perna de homem. Então só a perninha é do homem. É, só a perninha. O resto você escolheu de menina. É, aham. Tá. Ó, então esse daqui. Agora, o próximo, esse daqui, gente. Olha aqui. Deixa eu ver. Ah, chapéuzinho de noob. É chapéuzinho de noob também? Sim. Ah, muito fofinho. Deixa eu ver. Vira pra câmera. Ah. Gente, foi a Sarah que fez o look. Eu pedi pra ela fazer um look pra mim, e ela fez assim. Ah, sua amiga Sarah, né, que jogou o Tower outro dia com você, né? Aham. Legal. A gente achou umas fazagens. Se vocês não viram, vai lá ver, porque tá muito legal. Eu ponho nos cards também, Cami. Tá. Ó. Agora tem esse daqui, gente, que eu fiz um look indie. Pra quem não sabe o que é indie, é um estilo de look. Esse estilo mais soft, de ursinho, sabe? De ursinho, de carinha feliz. Tem essas coisas grudadas na calça, né, Cami? É. Olha que fofinho. Nossa, Cami, você é muito popozuda com essa perninha, Cami. Você gosta desse, Boximila? É fofinho, eu gosto. Eu gosto. Então, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, gente, eu fiz igual da Boximila também. Ah, eu tenho um desse. A gente comprou naquele vídeo da loja do Halloween, né, Cami? Sim, gente. A gente comprou lá na loja do Halloween. Olha que bonito. Que, de novo, se vocês quiserem roupas de Halloween, lá tem muito. São dois andares cheios de roupa, várias salas, né, Cami? E também tem chapéus, cabelos, muitas coisas. E as roupinhas são tudo 5, né? 5 e 10, né, Cami? Sim. Gente, eu fiz esse look aqui, que eu achei ele muito bonito. Ah, esse eu me lembro, Cami. Você fez pra gravar... TikTok. Não, você gravou o TikTok e você gravou também aquele jogo Ragdoll. Isso, olha aqui. Ai, ó, esse look é muito bonito. É, ai, eu amo esse look, Cami. Ai, ele é muito bonito. E quando você joga Ragdoll com ele, que você toma aquela poção, você fica muito estranha. É, eu fico muito estranha. Que enorme. Gente, os looks depois desse é todo com corpo quadrado. Porque depois que eu descobri, que é só botar o corpo quadrado de um tamanho, eu viciei. Daí eu fiz esse daqui, que eu também gostei muito. Olha aqui, Oximila. Ó. É, deixa eu ver. É, eu acho tão fofo, sem o corpo quadrado, mas você gosta desse corpo quadrado, ele fica pequenininho, né, Cami? Aham. Muito fofinho, Cami. Tá. Ah, depois desse daqui, eu tenho esse. Ai, que eu achei muito fofo. Deixa eu ver, Cami. Ó. Ó. Nossa, muito lindo mesmo, Cami. Essa blusinha de estrela, ela é como se fosse uma rendinha transparente, né? Aham. Tá linda, Cami. Ó. O próximo é um dos meus favoritos. Que é meio que soft. Olha isso. Já já vai chegar o meu favorito, já já. Ó. Meio que soft. É, muito linda. Agora esse aqui. Que é, foi o meu primeiro look com esse corpo quadradinho. Olha que bonitinho. Muito bonitinho, Cami. Amei. Ó, o próximo, eu acho que já é com corpo normal. É. Esse aqui, ó. Você me leu o seu favorito? Ah, não. Não é esse favorito, mas eu adoro o esse. Ah, eu quero saber qual é o favorito da Voximida. Esse é o tubarãozinho, né, Cami? Aham. É o tubarão do mal, né? Aham. Ai, que linda. Nossa, você tá com aquele andar estranho, né, de monstro? Aham. Eu amo. Vamos ver. O próximo é esse daqui, ó. Ah, gente, eu sei qual é o favorito da Voximida. Olha aqui. Você sabe, né? Ah, esse daí eu não gosto muito dele, não. Achei ele meio assustador. Ele só tem uma bota, né? Ó, gente, o favorito da Voximida é agora. É, é esse daí, Cami. Esse aqui, gente. É, ai, meu Deus, como a Cami fica linda com esse. Esse não é a cara da Voxi Cami, gente? Fala aí se não é. Gente, a Voximida ama esse. Ai, eu amo. É a sua cara esse daí, Cami. Que lindo, fofo. Vamos pro próximo. Vamos. Cadê? Esse aqui de Halloween, ó. Peraí você. Aqui, ó. Ó. Hum, tô vendo, Cami. O cabelinho tem presilinha também aqui, ó. Ah, é lindo esse cabelo. Eu amo o cabelo que tem presilinha, gente. É, ele fica muito meigo, né? Aham. Agora, tem esse daqui, toda de noob. Eu fiz um look de noob. Tá de óculos? Óculos. Ah, tá muito linda, Cami. Você ficou de óculos, tipo, nerd, né? Sim. Achei que ficou bem fofo. Ficou bem fofo. Ai, esse daqui. Que eu viciei em jogar murder com ele. Porque eu sempre não jogava murder com ele. Sempre era murder. Ah, trazia sorte pra você no murder? Trazia sorte. Então, eu viciei em jogar murder com ele. Tem umas estrelinhas, Cami, isso? Sim. Achei ele bem bonitinho, porque eu amo esse cabelo. Você não tem cara de assassina com essa roupa, não, Cami. Tem esse daqui, ó. Que eu fiz quando eu queria fazer um look. Eu botei esse cabelinho, esse shortinho. E eu botei o resto que combinaria. É bem basiquinho esse, né? É. Tá bom. Não tem tanta coisa. Esse daqui, eu tava... É. Eu não sei muito explicar muito bem como eu fiz esse look, mas eu até que eu gostei. Deixa eu ver. Ó. Tá lindo. Nossa, tá lindo, Cami. Eu também amei. Eu gostei do cabelo saindo assim pra fora. Esse aqui também é um dos meus favoritos. Ah, então todos que você bota essa plantinha eu amo, Cami. É uma boa que similando essa plantinha. Ah, essa aí é a blusinha do canal, né? Aham. Esse aqui. Então, a plantinha, ó. Com a plantinha como fica linda. É, gente. A plantinha fica muito fofa. Esse aqui também tem a plantinha. Ah, esse eu não gosto muito desse lenço, Cami. Ah, sério? Esse lenço vem com cabelo? Vem. Tá. Olha aqui. E esse? Bonitinho esse. Bem bonitinho. Eu acho ele bem fofo. Esse aqui, que a Sarah aqui fez também, eu achei fofo. Ah, eu amo esse também, Cami. Muito fofo. Ah, é muito fofinho, né? Esse aqui. Você gostou desse, Luxemilla? Deixa eu ver. Esse? Eu gostei. É uma menina boa. É do meu TikTok. A fã de perfil do meu TikTok. Ah, esse é fofo que eu fiz do TikTok. Tá bom. Ah, e esse daqui? Ah, é muito fofo. Olha aqui, Luxemilla. Esse é Slender, Cami, não? É mais ou menos, porque eu tô toda de preta. Mas tá com tênis branco, né? É, eu tô com tênis branco também. É, e não tá com cara de malvada. Você tá com cara de, sei lá, de Michael Jackson. Esse aqui? Luxemilla. Ah, esse eu adoro. Essa blusa é maravilhosa, Cami. Ai, realmente, gente. Esse aqui, a Luxemilla, ela falou que gostou. Luxemilla. Ah, eu gostei. A Luxemilla ama look com fone. Adoro esse fone. E esse rostinho sem... Essa cabeça sem rosto. E ela é meio neon ao redor, né? É, ela é arco-íris ao redor. É, nossa, e esse skate. Mostra o skate, que lindo, Cami. É skate rainbow com coração. Eu gosto muito desse look, Cami. Agora, vamos ver. Ai, gente, por que tá sem roupa? Mas tudo bem, né? Ué, vulgou. Isso aqui era meio que um look Slender que eu tinha feito. Ah, mas vamos... Tem essa roupa aqui, ó. Reinicia, Camila, pra ver se melhora. Ó, reiniciei. Deixa eu voltar aí. Ó, velho, deixa eu voltar. Try. Ah, tá sem a roupinha. Eu? Por quê? Não sei. Esse daqui também. O de banana. A mesma roupa. Será que essa roupa foi excluída? Não, mas é porque você comprou a roupa, não pode ser excluída. Sim, mas eles excluem a roupa de vez em quando, gente. Gente, eu vou... Tipo, gente, teve uma vez... Vocês sabem aquele shortinho que tem o joelhinho? Eles excluíram. Eu não sei por quê. Mas daí depois criaram outro. Ó, tem esse daqui que eu fiquei muito tempo com ele. Ai, eu gosto tanto daquele da cabeça preta, Camila. Esse aqui? É. É, né? O look da cabeça preta vai estar sem roupa. Esse aqui de ursinha. Ai. Esse aqui de ursinha. Você vê, Camila? Ai, eu amo esse cabelo, Camila. Parece com o meu. Ai, ele é muito fofo. É, você já está barrado atrás. Esse aqui que... Ai, gente, eu amava esse look. Cadê, Camila? Eu era viciada nesse look. Ah, tem skate. Esse cabelo é bem bonito, né? É. Ó, vamos ver. Agora tem a Dora. Uá, ha, ha, ha. Você fez a Dora, Camila. Ha, 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 ha. Eu só adora. Isso é um look engraçado, né? Você usou em algum vídeo? Ele não, né, Camila? Não, eu estava com vontade de fazer a Dora, então eu fiz. Você estava jogando aquele ragdoll, né? Isso. Daí eu fiz esse daqui de vaquinha azul. Ah, muito fofo, Camila. Muito fofo. Depois esse daqui de vaquinha rosa, porque eu estava em um look de tirar foto. Daí eu fiz esse look no jogo. Depois eu gostei tanto desse look. Eu falei, vou fazer o meu Roblox. Muito fofo. Daí eu gostei. Mas você tinha ele noiro também, né, Camila? O de bruxinha. Foi há muito tempo. Eu estava fazendo, preparado para o Halloween. Só que antes, né, não tinha tanta roupinha, porque as pessoas não estavam vendo roupa de Halloween, porque eu não estava perto. Nossa, como chegou roupa de Halloween no Roblox agora, né, Camila? Sim, gente. E uma coisa que eu descobri é porque, sempre quando na minha loja aparece roupa de Halloween. Sabe por quê? Porque eu estou pesquisando muita coisa de Halloween. Então o Roblox está pesquisando, está vendo que eu quero coisa de Halloween. E ele bota para mim coisa de Halloween. Ah, naquela parte feature, né? Esse look de bruxinha. Tá. Fofinho até. O tubarãozinho branco. Acho lindo, Camila, esse tubarãozinho. Meio que o tubarãozinho fantasma. Lindo esse tubarãozinho fantasma. O tubarãozinho do mal. Ah, esse que eu mais gosto, Camila. Sério? Nossa, acho ele tão lindo, esse tubarãozinho. O uni. O uni. Ah, essa roupinha é nova no Roblox, né, Camila? Aham, esse uni que é novo. Ela apareceu outro dia, né, esse capuz. Capuz. Ursinho preto. Nossa, como você passou uma época que só queria jogar com esses looks, né, Camila? Aham. A banana, a vaquinha de banana. Aham, banana cal. Ah. O tubarãozinho normal. Ah, também é lindo. Todos os tubarãozinhos são lindos. O urso polar. Meu Deus, quanto ursinho. O urso, outro de urso, porque eu tava com vontade de fazer um de urso. Ah, igual pro Roxy Bear. Uhum. Foi o meu primeiro. Tá. E o meu primeiro look do Roblox, que foi daqui de vaquinha. Ai, que fofa, Camila. Qual o look que você mais gosta, Camila? Ai, gente. Eu vou vestir o look que eu mais gosto. Ou assim ela vai vestir. Assim. Eu tenho muito, mas muitos looks favoritos. Mas o meu favorito. Qual o que você acha, Camila, que é o meu favorito? Ah, é o Slender, eu acho. Ai, gente. Esse daqui é a cara da Camila. Camila, esse daqui é a sua cara, Camila, que eu tô vestindo. Eu sou a Camila. Agora eu sou o Roblox, Camila. Ai, Camila, pelo amor. Olha que diferença. Fica do meu lado, Camila. Camila, vamos pedir pros inscritos escolherem qual que é o dos dois looks que eles mais gostam. Aham. Gente, qual look desses dois vocês acham mais bonito pra Camila? Ai, gente. Votem aí. Ai, eu gosto desse. O Slender ou esse branquinho com a folha na cabeça? Ou esse daqui, ó, gente. Ou esse daqui também, o mim, ó. Ou esse daqui, ó. Ó. As perninhas gordinhas. É. Eu tô baixinha. Então um dos três, gente. Escolham aí e falem pra gente. Então, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. E esse foi o dono dos meus looks, né? Camila, agora que não tem mais como fazer look, o que você vai fazer? Você vai começar a deletar looks? Ai, gente. Eu não tô mais salvando. Porque eu não posso mais salvar. Mas eu acho que o Roblox tinha que ter infinito. Eu vou fazer quantos looks eu quisesse. Então, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi todos meus looks do Roblox. Que eu também acho muito fofo. Então já deixe o like. Se inscreve no canal. Então foi isso. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.